E aí meus guerreiros e guerreiras, tudo bom com vocês? O meu nome é Alisson e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, hoje eu estou trazendo aqui mais um vídeo das indicações de vocês, como eu disse que eu estou sempre acompanhando aí os pedidos. Muita gente andou pedindo para eu reagir aí, Tenente DG, o Diário de um PMAL e esses vídeos aí. E eu vou fazer react deles em breve, mas um que estavam me pedindo muito e eu decidi fazer atualmente é o Polícia 190 Acre Eduardo Haddad. Então eu vim aqui desmistificar a internet para vocês, muita gente fala que no Acre só tem dinossauro, tem um menino que me assiste inclusive que é do Acre, o Geleia. Mano, desmistificando aí, mostrando que o estado do Geleia não tem só dinossauro, cara. E os policiais lá não andam montados em dinossauros e o águia deles não é um pterodátil voando, entendeu? É realmente tem polícia lá, tem viatura, tem arma, não é arco e flecha e tudo mais vocês quiserem, tá ligado? Então tipo, eu estou trazendo o canal aqui do Eduardo Haddad, o Polícia 190. Achei o canal bem interessante, ainda não assisti os vídeos, mas eu vou começar assistindo com vocês. Deixa eu abrir aqui o canal dele para mostrar para quem não conhece. O canal dele é esse daqui, como vocês podem ver. Obrigado, Eduardo Haddad, se inscreve e acompanha o meu trabalho. Então, quem não é inscrito aí no canal dele ainda, se inscreve. Se inscreve no meu também, obviamente, humilde pra caralho. E mano, o vídeo que eu quero ver aqui com vocês vai ser esse aqui, ó. Baleado e Foragido, Polícia 190 Acre. Por mais que pareça que os vídeos estão assistidos, eu acho que isso aqui é um edit dele. Não sei, eu acho que é a forma que está, mas não sei. Teve um dia que eu botei e pulei aqui, acho que ficou rodando sozinho também esses bagulhos. Então, o que acontece, galera? Vamos ver esse vídeo aqui dele. O pessoal da live pediu para assistir esse, que tem 29 minutos. Eu falei, não, galera, vamos devagar. Vamos com um videozinho de 20 minutinhos para começar, né? Outro dia a gente vê um dia 30. Porque isso aqui, mano, do jeito que eu falo igual uma puta aqui nos vídeos de react para vocês, de análise, mano, vai virar um vídeo de 40 minutos. Dá para fazer uma novela, dá para fazer uma minissérie do Polícia em Ação, entendeu? Com o Eduardo Haddad. Então, vamos devagar, vamos devagar, vamos lembrar de clicar no like, humilde. E é isso, mano. Bora lá, então? Vamos assistir esse daqui. Baleado e foragido, Polícia 190 Acre, do Eduardo Haddad. Haddad, esse nome é meio estranho. Não é aquele maluco que falaram que é ganhar do Bolsonaro na presidência lá? Acertou. Né? Finalmente. Vamos lá, então. O fugitivo daquela ocorrência onde nós tivemos um confronto policial lá na Vila Acre. Caralho, parece um programa de TV, hein? Tá bem feito isso aí. Ah, tem intro. Eu já ia falar, não vai ter intro, não vai ter nada, já vai começar no bagulho assim. Ó, mas isso tá bem feito, hein, mano? Isso tá bem feito pra caralho, vocês ficam falando do Acre, mas acho que até agora, acho que é o vídeo mais bem feito que eu já vi aí, de todos os da internet aí, de polícia, mano. Tá parecendo um programa de TV. Não sei se é de fato, mas tá parecendo... Por favor, se for um programa de TV, não dá strike na gente, cara. Eu juro que é só um vídeo de reação, mano. Brinks. Olha isso! Caralho, o pessoal tava falando... O pessoal tava falando que no Acre não tem edição e tem, mano. O cara foi baleado, dois morreram, foram a óbito. Um outro foi baleado, mas fugiu. Ele não deu entrada no PS, não deu entrada em hospital nenhum. Se omiziou nessa residência. Essa residência, segundo a informação que nós obtivemos também, é de lideranças do CV. E tem uma mulher que tá cuidando dele lá. Ó, tem comando vermelho no Acre aí, ó. Pode ser que a gente chegue lá hoje e não esteja. Mas pode ser que esteja. Comando vermelho? De forma que tem algumas pessoas também que estão dando a segurança dele. Pando a segurança. Então pode ter arma também. Então se nós chegarmos lá, é possível que a gente tenha arma. A informação que a gente tem é que lá também o pessoal trata-se de um local que dá apoio ao crime. Pelo visto a qualidade da câmera no Acre não é muito boa. Vocês podem ver que a imagem tá bem desfocada. Brincadeira, galera. É pra esconder a identidade de alguns policiais. O que acontece? Muitas pessoas me perguntaram sobre o uso de balaclava e essas coisas. Isso é normal na polícia, entendeu? O que acontece? Pelo menos aqui no Espírito Santo, o uso de balaclava, na verdade, você nem pode utilizar, entendeu? E acredito que nas outras polícias também não se possa. Elas só são utilizadas, salvo exceções, bem raras, como por exemplo, policiais que atuam na inteligência. Entendeu? Tem alguns policiais que atuam no serviço de inteligência. Eles são um serviço reservado, que não atua fardado, entendeu? Os caras podem ter barba, várias coisas. Então, obviamente, às vezes eles fazem um levantamento de um local e na hora do cumprimento de mandato, na hora da operação, eles vão com a máscara, entendeu? Pra justamente não revelar a identidade deles. Porque eles têm que ir na operação em loco pra passar algumas informações pros policiais que, ao mesmo tempo, não podem revelar a identidade deles. E também acredito que em situações de área de muito risco, alguns policiais como, por exemplo, sei lá, vamos citar aí, BOP, as polícias do BOP lá do Rio de Janeiro. Eu não vejo eles trabalhando de máscara, mas vamos supor, talvez seria uma situação em que eles poderiam, porque, afinal de contas, eles atuam direto contra tráfico de droga de altíssimo nível, né, mano? Onde os caras podem ir atrás de família deles e tudo mais, entendeu? Combinado? Estão dizendo aí no chat que você vê a Comando Velociraptor lá no Acre. Beleza. Então pode ser que no local tenha armas operadas, pode ter droga, pode ter alguma outra coisa. Grupo especial de operações da Paraíba, peraí, alguma outra coisa. Eu achei que eu tinha visto Paraíba ali, tô louco. Grupo especial de repressão e busca. Então, outra coisa pra vocês, vocês sempre me perguntam sobre BOP e não sei o que. Vocês podem reparar, mano, que isso é tudo questão de nomenclatura, tá, galera? Todo estado tem uma tropa de elite, uma tropa especializada, mas cada estado tem uma nomenclatura diferente. Tem locais como São Paulo que tem a Rota, tem locais igual o Rio que tem o BOP. Aqui no Espírito Santo a gente tinha o BME, que aí o antigo governador extinguiu e criou a CIMESP. Na verdade, só mudou o nome, entendeu? E o atual governador, que é o Casagrande, já disse que vai voltar com o BME e com a ROTAN, entendeu? Então, tipo, isso é tudo questão de nomenclatura. Todo estado tem a sua tropa de elite. De qualquer forma, o fato da gente entrar lá e ter alguém dando segurança pro cara, pode até ser que tenha confronto também, né? De fato. Aí vai depender deles. Se eles reagirem, nós vamos estar prontos pra ação, tá ok? De qualquer forma, todo mundo tem que ter bastante cuidado e cautela, porque é uma entrada aqui de alto risco. Isso que eles estão fazendo aí, galera, não é uma coisa só pro vídeo não, tá? Isso sempre é feito, a gente chama de preleção isso aí. Toda vez antes de uma operação, antes de um policiamento, tem essa reunião, planejamento, entendeu? É isso aí. Ela vai ter que passar aqui direto, faz a quadra e se posiciona nesse local aqui. Então eu vou dobrar a esquerda, vou dobrar a direita, vou dobrar a direita novamente e vou me posicionar aqui. Viatura 2, vem, se posiciona nessa outra quadra. Viatura 3, vem, se posiciona nessa outra quadra. Eu não tô conseguindo identificar as divisas dele. Parece divisa de comandante, tá ligado? Que é diferente, parece ser. Não sei se ele é um comandante ali. Essa faca dele é bonita, hein, velho? Vocês viram a faca aqui? Bonita, mano? A faca que ele tá no colete ali, no folder. A viatura 4, vem e posiciona aqui. Então a gente fecha os 4. SWAT é brevê, galera. É brevê. Ele fez algum treinamento e tal de SWAT, alguma coisa assim, ele tem o brevê, entendeu? Igual aqui, a galera... Isso aqui que eles têm na farda é tudo que a gente chama de brevê. Tem policiais com operações especiais, pá, 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 entendeu? Ok, vamos posicionar. Pessoal, vamos fazer uma oração aqui e a gente sair, né? Ele é comandante geral da PM do Acre? Então tá explicado. Porque essa questão aqui das divisas, o que acontece? Coronel tem as divisas o quê? A gente chama de gemadinha, né? Tem aquelas divisas que são tipo as estrelinhas, só que são douradas. Capitão são as três estrelinhas, mas prata, entendeu? Major é uma dourada, duas prata. Tenente coronel, duas douradas, uma prata. E coronel, três douradas. Aí quando o cara é um comandante geral, por exemplo, ele já não tem essa divisa, que são as gemadinhas. Ele tem uma parada assim... Eu não sei o nome que dá, sinceramente. Já esqueci se eu aprendi isso no curso. Mas é totalmente diferente, entendeu? É tudo um símbolo bonito e tal, entendeu? Segundo informações do Caio aí, o K-9 no Acre é um dinossauro. Dinossauro farejador. Dino9. Nós possamos, senhor, diante dessa missão também sermos protegidos... Hoje a Leia tá no chat vendo a gente falar da... Fazer silêncio por oração, né? Sabedoria e discernimento, senhor, para que tudo possa ocorrer bem durante essa missão. Nos leva em paz e nos traz de volta para casa também, em paz. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. O mais importante, né, mano? O mais importante do que eu prender o bandido ou qualquer outra coisa é voltar para casa. Afinal de contas, muita gente tem mulher... Mulher, marido, esperando em casa. Eu tenho minha mãezinha e minha família, né? Não tenho mulher ainda. Não mais, né? Mas é isso. Cara, isso tá sensacional, mano. Sensacional esse tipo de conteúdo, velho. Eu acho isso muito importante para o fortalecimento da... Da... Comunidade que apoia a polícia, entendeu? Eu acho que vídeos como esse, bem elaborados, aproximam a população do nosso trabalho. Vocês sabem o quanto eu sou a favor disso, mano. Isso é muito bom, velho. Uma forma de trazer transparência para a polícia, para o cidadão, que a polícia está ali fazendo muita coisa boa, entendeu? Afinal de contas, toda hora tem um filho da puta pegando uma imagem de um policial fazendo coisa errada e botando nas redes sociais. Então, o filho da puta nesse não vai botar a imagem de um filho da puta, então a gente tem que botar. Com disparo de arma de fogo. Razão do enfrentamento contra a guarnição da polícia militar. Dois vieram a óbito, um foi baleado e está ainda no pronto-socorro e um outro conseguiu se evadir do local. E esse que se evadiu do local, a informação que nós temos, ele está omiseado nesse local aí e foi receber o tratamento aí porque não deu entrada na rede de saúde pública. E após a gente receber informações, nós conseguimos um mandato da justiça para que a gente possa verificar se ele está aí e efetuar a prisão desse elemento suspeito. Suspeito diz que está aí. Na verdade, a informação que nós temos é que é o elemento que fugiu da ocorrência. Entenderam então, né? Eu estava falando um pouco na hora, mas vocês entenderam. Teve uma troca de tiros com alguma guarnição da polícia. Aí alguns foram baleados, alguns foram socorridos lá e presos e tudo mais. E esse daí foi baleado, mas não foi socorrido. Ele ficou dentro da favela ali e tal, omiseado em alguma casa, entendeu? Está baixo para vocês? Eu aumento, mano. Aí eles estão cumprindo o mandado para tentar encontrar esse cara que está omiseado, que está foragido, sacou? Tá, eu aumentei só um pouquinho, porque aí para quem está baixo, resolve um pouco o problema. Essa música não combinou muito com a operação não, hein? Porra, uma operação de risco. Está tocando uma musiquinha de espera de telefone, porra. Está faltando aquelas músicas de suspense do Madaliano, tá ligado? Parece um vídeo feliz, tá ligado? Está alto, né? Tá, abaixei, abaixei. Tem que anunciar a presença da polícia, tá, galera? Afinal de contas... Vai que o cara acha que é o rodo chegando, né? Que é alguém chegando para matar ele, tem que anunciar que é a polícia, entendeu? Olha os polícias pulando o muro lá já. Correu alguém para ir? Correu alguém aí? Correu alguém aí? Não foi feita a busca no cara ainda, né, galera? Então o policial tem que manter a arma apontada até fazer a busca e verificar se tem arma ou não tem, tá ligado? Tá aí? Tá aí? Hã? Não conheço. A parte que se capou lá do tiroteio lá da... Da vilaca, tá aí? Hã? Ah, eu não conheço não, mas... Levanta e... Ih, os caras eu não conheço não? Então tem gente aí, hein? Ah, agora são uma música bacana, ó. Ih, a mina tá saindo de toalha. Com o primeiro de mandada é bom, mano. Às vezes você chega dando bom dia para o sujeito, tá ligado? Ninguém aqui não, como eu moro aqui sozinho, eu moro, só a minha esposa aqui, como eu moro. Tem droga aí? Como é que é? Tem droga? Tem arma? Não, não. Hã? Tu é o que? Dá até apoio de CP, de B3? O que que é? Não, não. É ativar o sininho, galera. Se inscrever, ativar o sininho. Senta aí. Bom, esse aqui a gente já pode perceber que a gente boa, né, galera? A gente pode ver que tem uma tornozeleira aqui no pé dele. A gente boa esse aí, tá? A gente boa. A gente boa esse aí. Senta aí. Senta aí. É, que nem o pessoal tá sentado aí. É. É propagador de Wi-Fi isso aí, galera. Isso aí é pra atrair as minas que gostam de bandido. Ah, diz que tem negro que bota isso aí pra chamar a marmitinha, velho. Sério é um. Diz que tem uns que fazem isso aí. É mole? Pô, mas gostei desse canal, hein, velho. Esse canal é brabo, hein. Ó, agora a musiquinha de suspense tá maneira, pô. Bom, galera, cumprimento de mandado é isso aí, velho. Muitas vezes você consegue bater no lugar e brotar coisa, às vezes não brota, entendeu? Me diz uma coisa, aquele rapaz... Minha cachorra tá latindo. Tá lá do tiroteio lá da Vila Acre. A senhora conhece? Não. Tá por aqui? Não. E por aqui tem droga? Não. O que que tem? Tem nada. Tô... Tudo bem? Tá bom. Rapaz, tá bom. Sou residente aqui? Quantas pessoas moram aqui? Cinco. Sou de vocês cinco? É. Olha essa edição, tá cortando direitinho o áudio. Tá bem feito pra caramba, cara, o vídeo. Só nós mesmo. Morava aqui, saíra. Foi embora. Nova utilidade de um forno, guardar sapatos, etc. Mano, vocês tão achando que essas casas aí tá feias, esses barracos aí? Tá, é bom, cara. Eu já entrei em barraca que vocês nem... Não imagina, mano. Vocês lembram aquele, acho que foi do Coque aquela vez? Tudo estragado. Mano, tem uns bagulhos muito pior que isso, velho. Minha cachorra tá latindo, mano. Espero que não atrapalhe muito a gravação. Deve tá baixinha aí pra vocês, né? Mano, tem uns bagulhos que são muito feios, velho. Pior, velho. Pior, mano. Pior, velho. Mano, eu já entrei num barraco uma vez, velho, que tava tanto cheiro de crack. Com poeira, velho. Que eu juro por Deus, chegou a me dar alergia, velho. Fiquei com o nariz coçando a noite toda, velho. Você é pastor? Porque tinha muito cacaio na casa, a pessoa tinha mania de acumular, tá ligado? Nossa, lambado demais, velho. Ela foi embora? É, ela foi embora, mas aqui não, né? Aí já fazia dias que eu tinha ido embora, ela só veio pegar o restinho das coadelas. Ficou aí. Pronto. Ela é do ****? É. E ela morava aqui quanto tempo? Ah, ela morou aqui um tempo, ela morou aqui mais de ano. E ela tava morando aqui todo dia? Não, não, ela já tinha ido embora. Ela já tinha ido embora, só tinha ficado as coisas. Aí a dona do apartamento pediu pra ela vir tirar as coisas, porque ela tava com mais de dois meses que as coadra tava aí. E aí isso aí era do outro rapaz que ela morava com ele. Como essas coadra não era dela, ele ficou, né? Ela só levou o que era dela. O **** é uma ****. O **** é uma **** do ****. Bobiá, esse é o cara que ele tava procurando, né? Conhece, né? Sei quem é. Sei. Bem, apresenta pra eles a ordem judicial, pra eles saberem que a gente tinha ordem aí, tá? A gente tinha mandado a judicial, só pra eles terem licença aí. Aí o senhor dá ciência pro pessoal daí, tá? Que tava ausente, tá bom? Mas aqui tem o... Anotaçãozinho. Anotação do tráfico. Vai fazer a busca melhor. É. Vai achar. Isso aqui é... Isso é creatina, eu já olhei. Eles gostam de botar aí dentro, né? É. É, bandido, ó. O bandido tá tomando creatina aí pra ficar maromba também. PIR, PORRA! Aí o cara toma creatina e fuma um crack no outro dia. Chega aí. Chega aí. Qual a tua bronca? Meu bem, eu sou um homicídio assado, comandante. Vejo com droga... Quantos homicídios tem? Pai, comandante. Eu fui abençoar o dedo, o dedo, o dedo. Hã? Eu nunca mais tenho trabalhador, não. Eu trabalho com a bunda, comandante. Quem é que mora nessas duas casas aí? Não sei, não. Nunca matei nenhum... Nunca matei nenhum trabalhador, não. Só vagabundo. Ou seja, todo mundo que eu matei foi de guerra de tráfico. Tá bom, tá bom. Por dois meses. Beleza. Pode buscar minha ficha e ver se eu matei algum trabalhador. É, mas tem... Mas tem... Documento ali de... De droga ali. De venda de droga. Não é documento de droga, não, como é? Não, venda também. A gente vai já achar. Pra que você ia estar anotando ali, se não tem? Eu falei pro Silvio, um bobo é só homicídio de assado aqui, moleque. Mexe com o droga, não. Que área que você tá assaltando aí? Assaltando na monitoragem, eu tô. Sabe... Meu pai, minha mãe e minhas irmãs. E onde é que mora teu pai e tua mãe? Na outra rua. Onde é que mora teu pai e tua mãe? Na outra rua. Vamos lá. Vamos lá, na casa deles. Quer saber se é teu pai ou tua mãe mesmo? Tá mentindo não, né? Vamos lá, rapazinho. Vamos lá na casa da mãe dele com o pai dele. Vamos lá. E cadê? Aquela droga apareceu ali, mas eles não acharam ainda. Tipo, passou na câmera e eles não acharam? Porque, tipo, do jeito que ele falou, eles não acharam ainda, né? Agora eu fiquei confuso. Porque ele falou, nós vamos achar. Tem anotação, nós vamos achar a droga. Então, tipo, acho que eles não acharam a droga ainda, né? Eu não entendi muito bem. Hum? Não é possível. O que que tem? Não, não. Não, tá com a gente? Pulseira. Pulseira é uma tornozeleira eletrônica, não é pulseira. Longe? Longe? Longe, pertinho, mano. Vou passar um morro. Longe. Caralho, essa música tá bizarra, hein, velho? Mas tá bacana. Gostei. Sai, deixa eu ver aqui. Não, sai, passa por ali. Bora. Vem, valeu. Tem algum significado especial pra essa patóloga e essa? É com grande menor, como eu disse aqui. É o quê? É com grande menor. Vou aumentar um pouco o volume que tá baixo. É menor, tu escreveu o negócio de tuzinho, irei pro inferno e tal, isso. É, mas pode ver, nunca matei nenhum trabalhador, não. Nunca matei nenhum trabalhador, não. Nunca matei nenhum trabalhador, não. Meu Deus! Que desgraça. Ele tá trabalhando com o ar-condicionado, tá? É, filho, o puto tá trabalhando com o moleque. Nunca matei nenhum trabalhador, não. Ele tá falando como se ele tivesse assim. Nunca matei nenhum trabalhador, não, senhor. Só faça um favor pra sociedade. Mata o pandido. Porra. Vou repetir pra vocês. Quando eu era de menor, eu matei vários caras. Então, eu vou explicar pra vocês um pouco, pra quem não entende, por que a gente fala tanto sobre a impunidade de menores de idade no Brasil. Por que a gente fala de impunidade de menores de idade no Brasil? Porque no Brasil, se você cometer qualquer tipo de crime, seja um crime de assalto, de furto, de roubo ou de matar 10 pessoas ou 100 pessoas, entendeu, no Brasil, a pena máxima que um menor de idade pode receber são dois anos de internação, entendeu? Dois anos de internação e essa pena, ela só é aplicável até tantos anos de idade, não sei se é até os 21, eu não me lembro, meu direito não tá tão afiado. Ou seja, se o cara matou uma pessoa, um menor de idade, ele vai tomar dois anos de internação. Se ele matou 10 anos, ele vai tomar dois anos de internação, entendeu? Que não é nem prisão, é internação, é medida sócio-educativa, entendeu? Bom, eram dois. Agora com a lei nova virou três, eu falei matou 10 anos? Não, matei 10 pessoas, desculpa. Tô ouvindo você falar merda isso. É, agora aqui, você que tá estudando mais, a lei nova é três anos agora, não é dois não de internação? Internação sempre foi três. Sempre foi três? Então meu direito tá quase certo, foi três. Corrigido, meu irmão tá estudando agora pra concurso, então ele passou, ele tá mais informado que eu. Ele pode ser internado até os 18, mas ele pode ficar até os 21. Até os 21? Então, logicamente eu falei o certo, até 21, mas se ele for condenado com 17 e pouco, tipo, ah, sei lá, 17 anos e nove meses, aí ele pode ficar até os 21. Então eu passei a lógica certa, mas errei a quantidade. Eu errei do crime, tempo é do crime e atividade. É, corrigido então. Três anos, galera. Beleza? Três anos. Então o que acontece? Aqui no Brasil tem isso, tá ligado? Você, o menor de idade, se ele matou dez pessoas, o máximo que ele fica internado, que não é nem preso, são três anos. Aí ele tem até os 21 pra cumprir essa pena, entendeu? Então por isso que você vê pessoas como esse cara aqui fazendo esse relato, de que matei várias pessoas quando eu era menor, entendeu? Tipo, a discussão que eu acho que às vezes tem que ser feita é justamente até que tipo de crime a gente tem que aceitar essa questão aí das medidas socioeducativas, entendeu? Mano, homicídio, velho. Sei lá, é diferente, entendeu? Ah, e aquela hora que mostrou o local onde tava a droga, por isso, porque eles cavaram e acharam. Essa é a marmita aí, tem o que dentro, será? Ah, é domingo de uma hora, porque é domingo de manhã. Tá, tem que tirar a droga aí, viu? Já não, eu tô usando a droga, mano, meio de onde já. Tá aqui, ó, tá aqui a droga que a gente montou ali. Ó aqui, ó, vai fechar as drogas aqui, ó. Vou encontrar a droga aí, ó. Hum, tem a droga não, hum. Aquilo ali é dinheiro, mano? Aqui, ó. Isso aqui é dinheiro? Enrolado? Sei lá, que bagulho esquisito. Mostra aqui pra ele aqui, pra ele ver. Isso aí eu não tô conseguindo identificar o que é que é não. Olha. Tu mexe com o monitoramento, tá de câmera? Ah, é onde eu morava que tinha câmera. Aí tu tirou o texto pra cá. E aí, você abre a porta. Porra nenhuma. Aquilo ali, sabe o que que é? Vou falar a tru da tu pra vocês. Aquilo ali, o que que é? Algum viciado foi lá comprar, não tinha dinheiro e deu umas paradas dessa aí, que depois o cara vende e transforma em outra coisa. Porra nenhuma. Bom, aí acho que já o cara mesmo foragido não vai brotar, mano. Porque se fosse pra achar, provavelmente eles tínham achado já. Limpo. Caralho, essa música tá muito boa, mano. Aquilo era um cachimbo, será? Eu não consegui identificar o que era não, olhando aqui agora assim. Vixe, a faca que ele tá é muito bonita, cara. Essa faca que o polícia ali, o comandante ali tá usando é muito bonita, cara. Quem tem coleção de faca aí, deve se amarrar na parada dessa aí. Qual é a sua cara? Eu? Hã? Meu ex-marido. Teu ex-marido? Isso. Cadê ele? Sei não. Tá baleado ele, né? Eu sei. Ele é o que foi baleado pro Gil. Mas quando ele tirou o tomozeleiro, ele não vai me matar pra cá, não. Ele tirou o tomozeleiro de quê? Que qual foi o crime dele? Eu acho que... Valeu, Mamilo. Obrigado por assinar o canal, mano. Vem vindo aí. Eu fui com o meu outro namorado, que... Quando eu tava em casa, ele veio aqui, né? Eu tava comendo a maricuena, disse que ele tinha feito um assalto no caminhonete. Aí ele veio aqui, me arrastou dentro de casa, minha mãe viu. Eu tava deitado com o meu outro namorado, me levou até de bebidão. Aí fugiu, me levou, me deixou dentro do carro. Aí tem brevê de PQD, vocês viram? Paraquedismo. Rapaz, que p*** a gente, né? Amigo mesmo. Amigo da comida mesmo. Aí, aquilo ali é um cachorro, tá, galera? Não é um dinossauro, não, tá? Viu do c***? Do c***? Você tá cumprindo o mandato de busca e apreensão do juiz pantonista, do... Você te dá a busca no seu imóvel e nada de ilícito pra arrecadar, tá bom? Apenas o documento do suspeito que é investigado nos autos, tentativa de homicídio. Ó, o cara tá, o documento dele tá ali mesmo, ó. Nós não conseguimos fazer a prisão do suspeito, mas conseguimos a identificação dele, né? Então, foi um mandato que, às vezes, a gente não consegue pegar a pessoa, mas agora nós temos a identificação com fotografia. É, isso é bom, isso é importante. A gente vai pedir a expedição de um mandato pra colocar ele como foragido no nosso sistema. Então, eu não sei se ele é comandante-geral, igual o Geleia falou aí, o Geleia é do Acne, né? Falou que é comandante-geral. Ou não sei se ele é o comandante da tropa especializada ali, entendeu? Mas, pelo tanto de brevê, ele parece ser um cara bem operacional. Então, assim, eu acredito que ele seja comandante da tropa ali, entendeu? Porque, geralmente, o cara pra ser comandante da tropa 10, geralmente, é um cara que é vibrador também. Ah, apareceu ali, comandante-geral? Ixi, então, peraí, então eu não vi. Então, eu mosquei. Ah, comandante-geral da Polícia Militar do Acre. Aí, tô vendo o que tô vendo, hein? Pô, bacana, hein, velho? Comandante desse aí, padrão, hein, mano? Padrão. Nota mil. Leigo, leigo. Não, eu leigo, leigo, leigo. Não li, não li. Eu tava prestando atenção nele, no que ele tava falando, mano. Eu não vi isso aqui. Perdão, me desculpem. Já cometi dois erros nesse vídeo, cara. Falei a primeira parada dos dois... Meu Deus, vou deletar esse vídeo. Vou deletar meu canal. Não vou mais fazer vídeo. Porra. Bom, então, mas, galera, o negócio é o seguinte... Como é que é o nome dele? Ulisses Araújo. Quem é esse cara, esse Eduardo Haddad, mano? Será que ele é policial também? Achei interessante. Ou ele é tipo um FactoRJ. O FactoRJ, o cara é paisano e faz os vídeos, né? Eu não sei. Talvez esse cara também é algum paisano, ou algum policial que faz os vídeos. Cara, isso pra mim tinha que ser um canal institucional da Polícia do Acre. Pelo menos os vídeos estão muito bem feitos. Me lembra muito o PMSC Oficial. Quem lembra aí do canal, mano? Me lembra muito. Achei muito interessante mesmo. Achei bacana. Deixa eu liberar o chat aqui. Particularmente gostei pra caralho do canal. Gostei pra caralho do vídeo. Vou assistir mais. Porque se forem vídeos longos de 20 a 30 minutos nessa pegada desse mesmo vídeo, sinceramente, acho muito interessante. Não me importa nem um pouco de fazer e postar no canal um vídeo longo como esse. Pelo que eu tenho visto, vocês também têm gostado pra caramba de assistir. E é isso, mano. Vamos fazer mais deles aí. Gostei pra caramba. E pra galera aí do Norte, Nordeste do país, mano, eu não faço só vídeo de São Paulo. Vai ter PMAL também. Vai ter Diário de PMAL. Vai ter Tenente DG. Mas, cara, são muitos canais, mano. Então, paciência. Aos poucos, a gente vai fazendo, beleza? Tamo junto. Nem se eu fizesse dois ou três vídeos por dia, eu daria conta de acompanhar essa demanda que vocês têm aí. Mas é isso. Tamo junto, rapaziada. Obrigado quem tá acompanhando aí pela Twitch, como sempre. Valeu, rapaziada aí que assiste pelo YouTube também. Valeu pela força de vocês. Tamo junto sempre, mano. É nóis. Lembra de deixar o like aí. Se inscrever no canal, que isso é muito importante. E lembrando vocês que tá tendo um sorteio de um kit completo da Red Dragon lá no Instagram. Lá no Instagram, beleza? Então me segue lá, arroba polícia em ação é S. E segue o passo a passo da foto do sorteio oficial que tá lá pra vocês estarem concorrendo. Tranquilo? Fechou? É nóis? Suave? Então, falou, valeu aí. Deixa o teu like. Se não deixar o like, vai preso. Quer ganhar um kit completo de periféricos da Red Dragon? Então me segue lá no Instagram, mano, e dá uma curtida na foto oficial do sorteio que vai rolar no dia 15 de fevereiro de 2020 pra tá concorrendo a esses produtos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.